Gurizada, antes de eu sair pra ir pro jogo, tenho uma informação relâmpago pra você, esse vídeo vai ser rápido, é só pra trazer uma atualização mais atualizada, digamos assim, sobre a informação do Lucas Leiva, tá? Ontem o Grêmio, até então, não tinha feito uma proposta oficial, e o Lucas Leiva tinha reclamado, né, sobre isso, porque ele queria ter uma proposta do Grêmio, porque ele quer jogar no Grêmio. E agora, foi noticiado, está explodindo aí a informação, vazou, né, que o Grêmio agora está oficialmente com uma proposta na mesa para o Lucas Leiva. Vou trazer aqui as informações que a gente já tinha passado aqui numa semana passada, passada não, né, é, semana passada, tá certo. Ó, o Lucas Leiva está com uma proposta em sua mesa, e o valor passa um pouco ainda dos 250 mil mensais que foram projetados inicialmente, até porque o Lucas Leiva aí está com outras propostas de outros times, então o Grêmio tem que se movimentar pra ter uma proposta, pelo menos, né, plausível, né, cara, uma coisa que, que seja palpável aí para o Lucas Leiva, então, trouxeram um valor um pouco maior do que os 250 mil mensais. E há bônus caso o clube, o clube suba para a Série A, que também já tínhamos comentado aqui no canal anteriormente. E, obviamente, o Lucas tem algumas propostas de outros clubes, mas ele já falou que no Brasil a prioridade é o Grêmio. Então, atualização é a informação, cara, vídeo rápido, eu estou indo agora para a Arena, lembrando, vou estar lá, Superior Leste, quem quiser trocar uma ideia comigo, só chegar, mano, pode falar, ô, Noteg, vamos aí, ó, tirar uma foto, conversar, não sei o que, mano, vamos lá, é nóis. Por isso, dá um forte abraço, vamos que vamos, Lucas Leiva, vem pro Tricolor, que eu sei que vai fazer história aqui mais uma vez. Um abraço, gurizada, tamo junto, valeu, fui! Um abraço, gurizada, tamo junto, valeu, fui!